Oi gente, bem-vindas de volta ao meu canal, meu nome é Margareth Andrade, criadora das escolas para diarista e o que eu vou falar hoje às vezes é uma polêmica para muita gente que eu tenho visto aqui no canal muita gente escrevendo e dizendo que não tem, muita gente dizendo que não tem indicação, muita gente aqui que fala que não sabe como começar uma faxina, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe como se comportar na frente do seu cliente e não sabe quais materiais vão usar, então gente, um dos fatores que no começo para mim, o que aconteceu foi, eu também me fazia essas perguntas e comecei a questionar e assim, a minha irmã, ela é faxineira também e eu fui pegando alguns ganchos com ela e ela foi, eu vou dizer exatamente o que ela falou para mim. Primeiramente eu sempre falei, ah, mas ninguém me indica como é que eu vou começar se eu não vou ter a experiência, ela disse assim para mim, comece pela sua casa. Aí eu falei assim, mas não é a mesma coisa, ela começou a me explicar, olhe para o teu quarto, veja a sua cama, veja os móveis que tem no seu quarto, as cores que tem dos móveis no seu quarto, a janela que tem no seu quarto, vai verificando e observando tudo. Faça uma lista das coisas que tem e aí eu vou te dizendo como é que você vai limpar cada coisa, cada objeto. Então eu fiz o que ela falou, eu peguei, fiz uma lista do que tinha no meu quarto, cama, guarda-roupa, cômoda, mesinha do computador, janela, a minha persiana é de puxar, então não é cortina, ventilador de teto. Então, gente, ela foi me dizendo tudo passo a passo como é que eu deveria fazer. Então eu comecei, né? Peguei tudo, todos os materiais que eu tinha em casa e comecei a limpar o quarto. Gente, ficou tudo tão incrível, eu achei tão fantástico isso. Sabe quando te dá aquela satisfação da tua casa limpa e limpa por você? Pois é, gente, eu fico assim, chega, eu fico... É, gente, chega... É uma coisa meio estranha, mas chega, sabe? Chego salivar quando eu vejo a satisfação que ficou tão limpo de uma forma que eu nunca tinha limpo ainda. Gente, ficou tão limpo, tão brilhando e eu fiquei tão feliz. É uma coisa muito engraçada e fora a satisfação que a gente ver a nossa casa limpa. E eu comentei isso com a minha irmã, eu falei assim, nossa, ficou tudo, ficou muito limpo. Peguei todas as dicas que ela me passou, limpei, ficou brilhando o meu quarto e ela falou assim, tá, agora você vai pro banheiro. Aí eu fiz os mesmos processos no banheiro, na cozinha, na sala. Gente, tudo que eu tinha que limpar, eu... E eu fiquei assim, eu fiquei três dias, tá? Três dias limpando a minha casa. E eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz pelo resultado que eu coloquei ali, né? Ela falou assim, tá, você levou três dias, agora você vai na prática. Pegue o vizinho seu e ofereça esse serviço gratuitamente. Aí eu falei assim, como? É, oferece pro seu vizinho. Vê aquela maior casa que tem aí na sua redondeza, o vizinho seu e ofereça o serviço e vê como é que vai ser o seu desempenho. Pois eu falei assim pra ela, mas gente, eu tenho que pegar a casa maior. Ela falou assim, não, então faz o seguinte, pega uma casa menor. Pega uma casa menor que você não tem experiência ainda, mas tenta fazer no dia só. E gente, foi isso que aconteceu. Eu fui, peguei uma casa menor, assim mais ou menos do tamanho da minha, e realmente eu consegui fazer em um dia a limpeza dessa casa. E depois de uma semana, eu ofereci pro outro vizinho. Eu fui lá e fiquei pensando assim, bom, essa casa é maior também, preciso terminar em um dia. Então, eu também, gente, peguei, dei a lista de produtos, que é o produto que tinha que ser do meu vizinho, né? Também aí, não, né? O vizinho tinha que também pagar o produto, pelo menos, né? Pois eu fui lá, gente, amou muita. Assim, pra mim foi muito difícil. Porque, primeiro, é que a casa era bem maior. Segundo, tava uma desordem. Terceiro, tava bem suja. E eu entrei oito horas, saí de lá, quase às dez da noite. E saí, sim, saí feliz, saí satisfeita, porque eu fiz um bom trabalho. E vocês não vão acreditar. Esse meu vizinho pagou pelo meu serviço. E esse vizinho, gente, gostou tanto desse trabalho. Ele se sentiu tão bem, que ele me chamou mais vezes pra poder fazer o serviço na casa dele. E aí, eu fui pegando a experiência. Fui tomando aí mais confiança. Fui tomando mais confiança no trabalho que eu tava fazendo. E é isso que eu falo, gente. Porque o que que acontece? Tem pessoas que ficam me escrevendo. Teve uma escrita que falou assim, ah, eu dei todas as dicas pra você panfletar. Faz os panfletos. Escreve a punho mesmo, gente. Escreve a mão, a caneta. Pegue um papel, caneta. Vai pro teu bairro. Ofereça pras pessoas que você conhece. E diga que você quer fazer esse serviço, né? E se você quer pegar a experiência, faça a mesma coisa que eu. Se não, cobre um valor razoável. Porque você tá começando. Você precisa de experiência. Vai te ajudar também. Então, no começo também, que eu comecei como faxineira. Eu comecei cobrando com preço bem em conta. E depois, quando eu comecei a ter mais habilidade, mais confiança. E eu comecei a aumentar o valor da minha diária. Que nem a escrita. Ela escreveu dizendo, ah, eu já estou há três meses e eu não consegui fechar nenhum serviço. Eu perguntei pra ela, qual foi os processos que você fez? Você pelo menos fez os conflitos que eu falei? Ela falou sim. Aí eu falei sim. Perguntei pra ela, você entregou? Ela falou assim. É, eu pedi o meu filho pra entregar. Então, é assim, gente. Você quer que outras pessoas façam aquilo que você que tem que fazer. Não são outras pessoas que tem que fazer por você. Porque da mesma forma que a pessoa não teve coragem dela mesmo entregar os conflitos que ela pediu um filho. Será que o filho realmente entregou? Será que o filho vai botar a mesma energia, a mesma força pela qual você, ela no caso, teria que fazer e entregar? Será que quando alguém ligasse, ela ia querer realmente ir lá e executar aquele serviço? Porque, primeiramente, é um trabalho que a gente trabalha e é um dinheiro no mesmo dia. Tá? É um trabalho que você tem dinheiro todos os dias. Faixina, dá dinheiro todos os dias. Trabalhou, recebeu. Não tem outro serviço que você faça. Não sei se você vai vender aí água no sinal. Ou se você vai vender água na praia, refrigerante na praia, alguma coisa. Porém, você vai ter que vender vários produtos para poder obter esse valor de duzentos e cinquenta reais. Então, para mim, foi uma coisa que está dando certo até hoje. Eu incentivo a você também a persistir. Uma das coisas, gente, que as pessoas não fazem é persistir. Você sabe a lâmpada? Quantas vezes Thomas Edison, ele tentou para fazer a lâmpada incandescente mil vezes. E olha o que a lâmpada revolucionou na nossa vida. Claro que antes veio a energia elétrica, né? Então, Thomas Edison, gente, tentou mais de mil vezes. Tudo na vida persistia. Não deu certo a primeira vez. Vai continuando de novo. Vai tentando até dar certo. Eu mesma me comprometi aqui com vocês de ter, de fazer esse canal. Porque é um compromisso que eu tenho aqui com o meu público. É um compromisso que eu tenho com as pessoas que querem se inserir nesse mercado. Então, eu não tenho ninguém por trás aqui me ajudando a fazer vídeo, fazer roteiro, editar, gravar. Porque eu mesma, eu faço tudo sozinha. Não tenho ninguém que me ajude a ficar filmando, que vê a melhor posição da câmera. Eu procuro fazer o melhor ângulo possível. Eu vou no ônibus. Quando eu vou e volto, eu levo muitas horas no trânsito. Mas não importa onde o meu cliente more. Eu tenho um compromisso com o meu cliente. O que é que eu faço? Eu vou no ônibus. Eu vou editando os vídeos. Eu vou respondendo a vocês. Porque esse, pra mim, eu falo sempre. Isso aqui, pra mim, é o meu segundo trabalho. Por mais que não esteja me dando lucro nenhum. Mas é um prazer que eu tenho de fazer. Eu sempre gostei de ensinar. Não pensem vocês, gente, que eu sempre fui uma pessoa muito burrinha. Mas o conhecimento, quando a gente quer ter conhecimento, a gente vai à luta para ter o conhecimento. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A minha mãe me colocou na escola com oito anos de idade. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Eu tinha dificuldade em aprendizado. A minha família veio de uma família totalmente desestruturada. E isso também contribuiu pra que eu também tivesse aí um déficit de atenção. Minha mãe me colocou na escola. A escola decidiu me colocar logo na segunda série. Por incrível que pareça. Me colocaram na segunda. Só que eu tive que voltar pra primeira. Porque eu não sabia ler, não sabia escrever. E aí eu comecei a ter um bloqueio, né? Uma crença limitante. Professoras que me chamavam de burra. Minha mãe que, pra me ensinar, eu não conseguia aprender. Eu apanhava, né? Porque escutava minha mãe me chamar de burra também. Porque eu não sabia. Eu não conseguia aprender. E acabei tendo muito mais bloqueios pra eu aprender. Mas quando eu decidi voltar a estudar de novo, tá? Eu parei com 14 anos pra passar apenas na quarta série. Foi um período difícil pra minha vida. Porque com 14 anos meu pai resolveu sair de casa. Largar minha mãe com seis filhos. 14 anos, gente. Já tive que ir trabalhar. E não pensem vocês que isso pra mim foi ruim. Não foi ruim. Isso me tornou uma pessoa mais forte. Os desafios me fizeram crescer. E aí eu fui trabalhando em várias coisas. Comecei com uma empregada doméstica. Mas a minha maior satisfação é poder ir pro mercado e fazer compra. Ontem mesmo, gente, eu estava no mercado e estava relembrando quando o tempo de criança. E pra mim ir no mercado era... Primeiro que era uma coisa difícil que o meu pai não supria as necessidades da casa. Então ir no mercado, acho que uma vez por ano que eu ia. Então a gente passava por muitas lutas, muitas dificuldades. Já passei muita necessidade na minha vida. Já passei fome. Então tem pessoas aqui que falam assim... Ah, estou passando fome. Eu sei quanto isso é difícil. Passar necessidade, passar fome. Mas mais do que tudo... Você que está passando necessidade... Você está parado. E não tomar uma atitude em relação a isso. Porque o que você está passando na sua vida é um desafio. Onde você vai superar. E você vai conseguir. Porque se eu conseguir, você também vai conseguir. Porque eu não pensava nos problemas. Eu pensava numa solução. Olha, gente. Desde 14 anos de idade... Eu vi aquela vida precária que a minha mãe passava. Porque eu me lembro muito bem das lágrimas que ela derramava. O sufoco que ela passava em trabalhar. Em chegar cansada em casa. Então, eu tomei a briga da minha mãe. E me ajuntei junto com ela. Para a gente ser uma só força. E eu ajudar ela. Para ela saber que ela não está sozinha nesse barco. Então, às vezes a gente passa por lutas. A gente passa por dificuldades. Mas é para que a gente venha superar. Então, eu estou aqui para te ajudar. Para te apoiar. É só, gente. Que vocês também. Você que está aí passando por necessidades. Você tem que entender que você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar só esperando que as pessoas venham dar o peixe para você. Você tem que aprender a pescar o seu peixe. Você tem que aprender a luta. Não fique procrastinando, não. Não fique só pensando aí. Saia do vitimismo. Porque uma das coisas que prende muitas pessoas é ficar no vitimismo, gente. Para. Para com isso de sair. Saia do vitimismo. Se você se olha para dentro de você. Se você se ver como uma pobre coitada. Ou um pobre coitado. Você é muito mais do que vencedores. Tem um vídeo de um carinha que eu amo de paixão. Que é o Nick. Ele nasceu só com o tronco. Cabeça e tronco. Ele não tem os dois braços. Ele não tem as duas pernas. Ele foi abandonado pela mãe. Quando bem pequeno. Porque a mãe não sabia o que fazer com ele. Mas ele superou. Imagine uma pessoa. Ele faz coisas fantásticas. E eu tenho uma grande admiração. Por esse ser humano. Ele ter vencido os desafios dele. Agora você tem dois braços. Duas pernas. Você ouve bem. Você fala. Você enxerga. O que você está esperando. Me diga. O que você está esperando. Para você dar uma guinada na sua vida. Vai deixar o tempo passar. Enquanto você fica aí sentado. Esperando. Tem um dos que está correndo. Na sua frente. Então. Às vezes. A gente ouve também. Aquilo que a gente não quer ouvir. Mas que é necessário. Eu só falar aqui. Que você é mais do que vencedor. Não adianta. Às vezes. A gente precisa. Ter um puxãozinho de orelha. Para que a gente venha aí. Acordar para a vida. As coisas. Elas não são fáceis. Mas não são impossíveis. Tudo na vida. Se há um desafio. E você também. Pode superar esse desafio. As pessoas ficam reclamando. Do desemprego. Da política. E do governo. Reclama de tudo. Pare de ficar olhando para essas coisas. E se foque no que você quer. Pare de você ficar se focando. No que você não quer. Se foca no que você. No seu objetivo. No seu ideal. Se foca no que você quer. Que você vai longe. Persista. Thomas Edison. Ele para chegar. A lâmpada incandescente. Ele tentou. Mais de mil vezes. Então. Você quer ganhar. Quer conseguir. Quer alcançar. Acima de cinco mil por mês. Para você ter a sua. A sua independência financeira. Para você poder fazer uma viagem. Dar um passeio. Fazer uma reforma na casa. Fazer uma festa de final de ano. É uma festa que você nunca. Imaginou fazer. Ou você sonha em fazer. Então. Eu falo uma coisa para você. Comece agora. Comece agora. Para de ficar olhando. Para os seus obstáculos. Que de lado. E siga em frente. Tá bom? Isso aí é só uma dica. Que eu estou dando para você. Porque nem tudo é flores. A gente para chegar onde a gente quer chegar. A gente tem muito caminho para percorrer. Mas depois que você começar. Fica tranquilo. Depois que você entrar para essa área. Você aprender. Você vai realmente. Eu quero que você poste aqui. Que você diga. Margarete. Eu consegui. Porque eu torço pela sua vitória. Eu torço para que você alcance. Amar mais altos do que eu. Eu torço para você. Pode ter certeza. Porque se você estiver bem. Vai ser menos uma pessoa problemática no mundo. Tá bom? Cuide da sua mente. Do seu coração. Gente. Só foi aí uma coisa que eu queria realmente falar. Porque nem sempre a gente tem que ficar. Massageando o ego de ninguém. Eu também passei por um monte de momentos difíceis. Pessoal. Eu para conseguir vir falar isso aqui para vocês. Eu passei por vários processos. Estressos de curas. De perdão. Eu tive que perdoar muito o meu pai. Porque eu acho que as coisas que ele fez não foram legais. Mas eu entendi que os nossos pais só dão para a gente aquilo que ele tem. Então era o que ele podia me dar naquele momento. Mas eu estou viva. Estou feliz. E se não fosse por ele. Gente. Eu não estaria nessa terra aqui. Porque todos nós sabemos que a sementinha vem do nosso pai. Então eu sou grata por ele. Grata por tudo. Infelizmente ele faleceu. Já tem mais de 15 anos. Ele nunca mais apareceu. E para mim foi um choque também. Porque eu queria ainda ter tido a oportunidade de dar um abraço nele. Mas aonde quer que ele esteja. Que ele venha sentir o meu abraço. O meu calor humano. O meu amor. Que eu senti também por ele. Porque apesar dele ter ido embora. Nunca mais ter aparecido. Ainda tenho muitas lembranças na minha infância. De ele ter sido também um pai carinhoso. E de ter passado alguns momentos bons com ele. E eu sou muito grata também. Porque através dele é que eu estou aqui nessa terra. Tá bom? Gente. Eu deixo um forte abraço para vocês. Desejo toda sorte de bênção para vocês. Aproveite o final do ano. Para vocês dar uma guinada na vida. O final do ano é uma data que todo mundo quer. Manter as suas casas limpas, organizadas e arrumadas. Beijo. Felicidade. Tchau.